Sexta-feira, 7 de outubro de 2022. Foi uma semana intensa, com pesquisas apertando muita fake news, muitos ataques, também muitos apoios que os candidatos ganharam. E hoje? Hoje começa a propaganda eleitoral gratuita no segundo turno. Gente boa, nós vamos nos ver muito. Agora é todo dia, só tem folga no domingo, cinco minutos para cada um. E algo me diz, não vai ser bonito. E depois, depois vai piorar. Vem comigo. A grande maioria dos brasileiros mostrou que não aceita mais o presidente que está aí. Desumano na pandemia, um desastre na economia e ligado a muitos escândalos de corrupção. O povo cansou e quer mudança. É hora de unir todo mundo que deseja um Brasil melhor, com paz e democracia. Agora é Lula presidente. Tá, a gente já tem um monte de mensagem aqui, logo nesse início. Primeiro, o fato é o seguinte, Lula ficou a 1,5 pontos percentuais de ganhar no primeiro turno. Só que a expectativa de vitória no primeiro turno era tanta, que pareceu uma derrota. E aí quando você junta isso ao fato de que o Bolsonaro teve uma votação ainda maior do que esperada, aparentemente teve muito voto útil indo para o Bolsonaro com medo de uma vitória do Lula no primeiro turno, faz parte do jogo. Então, você teve uma situação aí que eles estão tentando reverter essa sensação. Então, a maior vitória da história, quase 60% dos eleitores, todos os números estão corretos, o ponto é gritar alto. Primeira mensagem. Essa coisa do otimismo. Ganhamos, ganhamos forte. Isto aqui foi uma vitória, tá bom? Alô, alô, alô. Primeira mensagem. A segunda mensagem, que é igualmente importante. Eles estavam com cheio de dedos de falar de corrupção de Jair Bolsonaro. Falaram de um monte de outras coisas. Cheio de dedos. Já chegaram. Olha, esse cara é corrupto. Até porque Bolsonaro é muito corrupto. E possivelmente, possivelmente o orçamento secreto pode vir a se mostrar o maior escândalo de corrupção da história. A gente no Brasil é assim, né? Pra quê? Bate um recorde e bate o seguinte. Então, é ataque e é esperança ao mesmo tempo. É otimismo com um e ataque pro outro. Vamos ver como é que é. São cinco minutos de programa pra cada um. Meus amigos e minhas amigas, agradeço a Deus e a cada um de vocês por essa grande vitória no primeiro turno. Vencemos com a maior votação da história. E tenho certeza de que vamos vencer também o segundo turno para construirmos juntos um tempo de paz, democracia e prosperidade. O atual presidente foi um desastre na economia, debochou da pandemia, trouxe a fome de volta e hoje milhões de famílias estão endividadas. Você sabe que quando eu governei esse país, a vida das famílias melhorou. O país cresceu e chegamos a ser a sexta economia do mundo. Mas eu quero falar do futuro, sobre o que será o Brasil nos próximos quatro anos. Garanta a você, vamos voltar a gerar empregos, fortalecer o salário mínimo e renegociar a dívida das famílias. Vamos também investir no pequeno e médio produtor oral, apoiar o empreendedorismo, proteger o nosso meio ambiente. Vamos tirar esse país de novo do mapa da fome. Quero debater o Brasil, mas meu adversário prefere espalhar mentiras e fake news pela internet. Espalhe a verdade. Gouvernei este país durante oito anos e sempre respeitei as famílias. Sancionei a lei da liberdade religiosa, a criação do dia do evangélico e a marcha para Jesus. O nosso projeto é recuperar o Brasil, garantir a democracia e melhorar a vida do povo. Fico feliz em ver que tem cada vez mais gente chegando para o nosso lado. E se você ainda não veio, juntos a nós também, no time da esperança. Tá. Falou com... Falou com três públicos aí. Um falou com classe média. Tanto a classe média baixa quanto a classe média alta. Tipo, as contas estão apertadas para todo mundo, cheio de gente com dívida. Olha, eu tenho um plano para vocês. Não esquece que no meu governo a economia era boa. Tem um recado para os evangélicos. Muito da desinformação que está circulando na internet nesse momento é voltada para os evangélicos. É a coisa de que Lula vai fechar as igrejas e coisas desse tipo de coisa. É evidente que é mentira. Não seria nem constitucional. Mas, ó, eu protegei vocês quando estava na presidência. E tem um recado aí que ele já vinha trazendo no primeiro turno, que é a coisa do empreendedorismo e tudo mais. Acho que é um discurso que a gente não costuma ver na esquerda e que para um mundo aí de pequenos empresários, logistas, esse tipo de coisa, que é um público, que é de classe média, mas é um público mais específico, esse público é muito bolsonarista. Então, tem uma tentativa aí de dar uma mordiscada. Olha, a economia vai melhorar e eu tenho um programa para quem empreende. Então, esse programa do PT chegou a metade já com um monte de recados para um monte de grupos. Com Bolsonaro, quase 80% das famílias estão endividadas. Com Lula, vai dar para renegociar dívidas com juros baixos e limpar o nome. Com Bolsonaro, o salário mínimo não tem ganho real há quatro anos. Com Lula, teremos salário mínimo forte, com reajustes acima da inflação. Com Bolsonaro, o desemprego atinge quase 10 milhões de pessoas. Já Lula vai investir em grandes obras para gerar milhões de empregos. Quando Lula voltar, aí sim a coisa vai mudar. É garantia de emprego. Uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade. E comida no prato do brasileiro. A possibilidade dos meus filhos terem um futuro. É por isso que os apoios a Lula não param de chegar de todo o Brasil. Quer dizer, esse clipezinho aí, né, do Pistola L de Lula, esse clipezinho, no fim das contas, está aí para reforçar a mensagem. Publicidade tem muito disso, né, você reforça, 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 reforça. É reforçar a mensagem que já foi dita na primeira metade do programa. E aí faz um elo com a coisa dos apoios, aparentemente. Brasil, Simone Debit agora está com Lula. Depositarei nele o meu voto. Porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição. O que desconheço no atual presidente. Eu votei na Simone, mas nesse segundo turno eu vou votar no Lula. O PDT e Ciro Gomes agora estão com Lula. Eu acabei votando no Ciro no primeiro turno. Olha o que que eles fizeram, né. Como o Ciro não foi falar com Lula. Como o Ciro não foi falar com Lula e o Lupe foi. Aí eles botam o retrato do Lupe com o Ciro. E rapidinho do Lula com o Lupe. E cria uma ilusão ali de que... É o que dá, né, minha gente. Segundo, vou votar no Lula. É meu compromisso, meu dever como cidadão. Governadores eleitos em todo o Brasil já estão com Lula, inclusive o mais votado do país. Pro parar, seguir em frente e pro Brasil voltar a sorrir. E tem muito mais gente chegando. Ex-presidentes, ex-ministros, deputados. É hora de uma grande união nacional. Precisamos nos unir acima das diferenças. Bolsonaro foi um mau militar. Foi preso por indisciplina. Depois virou um deputado omisso. Que só aprovou dois projetos em 26 anos. Honesto, ele nunca foi. Eu só nego tudo que for possível. Inclusive, sua família comprou 51 imóveis. Pagando com dinheiro vivo. Com as mulheres, Bolsonaro é agressivo. Paga a bunda. É você, mãe de outra. Dá com o de outra. Dá com o de outra. Mas com o Centrão, ele é tchutchuca. E enquanto passeia de moto e jet ski, o povo sofre pra pagar as contas. O desemprego assusta e a fome voltou. Ele foi um desastre na economia. E desumano na pandemia. Estou com Covid. Atrasou a compra de vacinas que poderiam evitar 400 mil mortes. Vem comprar vacinas. Vem lá na casa da tua mãe. Esse é o Brasil de Bolsonaro. O povo fazendo fila pra comprar osso. Milionários fazendo fila pra comprar jatinhos. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Pelo bem do Brasil Está raiando um novo tempo Diminuindo o sofrimento Da nossa pátria Mãe gentil Amor pela nossa bandeira e por nosso país Que faz o povo brasileiro sorrir mais feliz Amor pra amor da nossa vida Pra gente crescer Amor de quem leva o Brasil dentro do coração Do verde e amarelo que veste essa nossa nação Amor ao que eu sinto no peito por você Brasil 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 22 é Bolsonaro O PL do presidente Jair Bolsonaro Elegeu o maior número de deputados na Câmara e no Senado O povo brasileiro deu um recado claro no último domingo Os candidatos que estão com o presidente Bolsonaro Receberam uma votação histórica Formando a maioria no Senado e na Câmara Federal Por isso, se a gente quer um governo de paz e harmonia para o Brasil Não dá para ter um presidente de um lado e o Congresso do outro Se o povo brasileiro já escolheu representantes ligados a Bolsonaro O melhor para o Brasil é ter um presidente que governe ao lado deles Quero primeiramente Sambinha Otimista A gente não costumava ver esse tom de abertura Mas um tom para cima Um tom solar Primeira vez que tem um programa que abre de forma solar Assim E aí Como é que você pinta aquilo como vitória? Você pinta aquilo como vitória E lembrando Isso aqui é o Congresso mais bolsonarista Mais Mais de extrema direita, né gente? Mas o Congresso de fato eleito É um Congresso Que é uma estupenda vitória para o Bolsonaro Então Então Esse é o jeito deles De Sem lembrar Que saíram derrotados Na candidatura presidencial do primeiro turno Tratar a coisa como se fosse Uma vitória Quer dizer Do ponto de vista de estrutura Vocês veem que é uma estrutura muito parecida com O programa do Lula O sambinha lento Ele abre um sorriso É diferente Do batuque Do Do programa do Lula Ele joga mais para cima Mas Mas não é ruim Esse início de programa não Agradecer aos 51 milhões De brasileiros E brasileiras Que acreditaram em mim No último dia 2 de outubro As eleições Na Câmara No Senado Sinalizam Para o Brasil Que estamos no caminho Da paz Da ordem E do progresso Essa bancada Mais afinada com o meu Que defendo Os seus interesses É a certeza De projetos Passando com mais facilidade Para atender A todos Os brasileiros Tenho certeza A paz Que tanto procuramos Teremos agora Com a muito melhor Amoria Entre o Legislativo E o Poder Executivo É isso aí Presidente É a venezuelização A ungrização Do Brasil O presidente Tem controle do Congresso Com controle do Congresso O Congresso Destituindo os ministros Do Supremo Teremos harmonia Agora eu vou mandar em tudo Ele está dizendo Ele está dando um mapa Do que ele planeja Votar Fazer E tem gente Que vai votar nele Por causa disso Para esganar a independência Dos três poderes Ele está pedindo Um mandato Para fazer um governo Autoritário Ele está Ele está pedindo E as deputadas Mais votadas Do país São mulheres Que apoiam O presidente Bolsonaro Quem mais elegeu Deputados negros Foram os partidos Ligados a Bolsonaro E a maioria Dos governadores Que venceu No primeiro turno Também está Com o presidente Jair Bolsonaro Que é um Brasil unido Forte Com capacidade De transformação Vote 22 Vote presidente Jair Messias Bolsonaro Eu acredito Muito mais Na proposta Do presidente Bolsonaro Do que na proposta Do adversário Esse apoio Agora no segundo turno Ao presidente Bolsonaro É um apoio Que vai de coração Mais de 70% Dos prefeitos Do Paraná Vão estar Nesse segundo turno Dedicados A ajudar Nessa eleição Com Bolsonaro Reeleito Teremos paz na política E a certeza De um futuro melhor O meu voto É de Bolsonaro No primeiro turno No segundo turno E no terceiro E no quarto turno Se tiver o décimo turno Eu voto Pra você Bolsonaro O Bolsonaro é o cara Que tem nome E tem honra E tem respeito E tem moral Pra administrar o nosso país No segundo turno Nós vamos arrasar Pois é gente Isso tudo aí É o Brasil Que tá dando certo É Eu Por algum motivo Eles escolheram Dar uma estrada Esfriada A maneira assim Filmar uma tela Tudo mais Esfria É menos celebratório Dos apoios Do presidente Eu não sei Como que As pessoas Percebem isso E vocês percebem Ainda tem um Um filtro Meio sépia Que tira As cores A vibração Das cores Mas então Por que será que Boa parte da imprensa Insiste em não mostrar Esse Brasil Porque os institutos De pesquisa Erraram feio E fizeram tanta gente Acreditar que o Bolsonaro Não ia ser eleito Sabe por quê É que a mamata Acabou Pois é A mamata acabou E quando o dinheiro público Vai para o lugar certo Dá para fazer Muita coisa No próximo governo O presidente Bolsonaro Vai dar títulos de terra Para todos os assentados Do Brasil E vai aumentar O crédito Para quem quer Produzir E crescer Investimento Não vai faltar O Brasil Já tem Um trilhão De reais Contratados Que vão virar Rodovias Portos Ferrovias E obras Por todo o país E com o Bolsonaro O presidente Tem mais Seis milhões De novos empregos Chegando por aí Para ajudar as mães Nosso presidente Vai implantar Creches noturnas Para que elas Possam trabalhar Com muito mais Tranquilidade Essas São propostas Pelo Creche noturna É É É É a celebração Do subemprego É duro Gente boa Bem do Brasil Amor Ao que eu sinto No peito Por você Brasil Vinte e dois neles Amanhã é sábado Depois é domingo Estamos aí Vinte e dois neles 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 Vinte e dois neles